Pra mim, escando o coração deles da Tijuca, um abraço a Sabine Guilherme. Pato, pra mim, seja mais respeito ao entanto de sua casa. Orquestra, pro nosso desespero. Pra lá, conversa de serviço, é só. Então, vamos lá, hein? Pra lá, conversa! Pra lá, conversa! É, carta virgindeia! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.